Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Adriana Mello, como vocês já sabem, estou na luta em prol das crianças com microcefalia para melhorar as condições de vida, tentando reduzir as sequelas através de protocolos de intervenção baseados nas melhores evidências científicas. Acabei de saber que uma proposta do vereador Olímpio, da Câmara do Vereador de Campina Grande, para incluir um subsídio para o IPESC, em torno de R$ 5 mil por mês, pela Prefeitura Municipal de Campina Grande, foi rejeitado pela maioria dos vereadores. Inclusive, no final, vou colocar o nome dos vereadores que votaram contra. Dizer aos vereadores de Campina Grande que a gente já esperava isso. Dizer também que eu não entrei nisso por prêmio, nem por reconhecimento, eu entrei nisso por ação. Então, considere aqueles convites que me fizeram como o dia municipal da microcefalia sendo dia do meu aniversário e títulos de cidadã campinense como rejeitados. Eu não preciso de títulos dados por vereadores para poder me considerar campinense, me considero já campinense. E não preciso de dia do meu aniversário sendo lembrado como um dia disso ou daquilo. O dia de combate para mim, de luta pela criança com microcefalia diária, de manhã, de tarde e de noite, sábado e domingo, dia de semana. Então, dizer que eu não preciso disso. Dizer também a população que a gente conta cada vez mais com vocês, porque já veio aqui contar com o público, com essas crianças, o tempo está passando. Ontem eu tive que fazer escolhas, ver que são as crianças que vão participar do novo protocolo, que começa agora em outubro. E é muito difícil a gente ter que fazer escolhas. Quem é que a gente vai começar o protocolo? Quem é que a gente vai esperar mais um pouco? Nosso sonho é expandir para todas as crianças, mas já é cada vez mais difícil. Então, dizer à população que a gente conta exclusivamente com vocês. Aproveitar também para dizer que uma emenda nossa solicitada pelo deputado Pedro Cunha Lima foi também negada em Brasília. Então, a gente realmente, quando eu digo que a gente não conta com recursos públicos, a gente não conta. Então, a gente depende de vocês, de quem quiser ajudar, quem estiver tão indignada quanto eu. Eu estou indignada, mas ao mesmo tempo eu estou tranquila, porque eu sei que a população vai nos ajudar e eu sei que essas crianças vão ter o seu tratamento independente de ajuda de A, o B ou C. Cada um vai de acordo com sua consciência. Então, é isso. Agradecer ao povo que faz o sorriso de cada criança dessa valer a pena. E aí, a gente vai se virando. Obrigada a todos.